Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Tais coisas que trago no peito Saudade, já não sei se a palavra acerta Na casa ainda lembro do seu jeito Eu não vou te dar o ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Eu não, não te trago o país Porque ela seca, vem cair ao chão Te trago os meus versos Simples, mas difícil de coração Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Tais coisas que trago no peito Saudade, já não sei se a palavra acerta Na casa ainda lembro do seu jeito Não, não te trago o ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não, não te trago o país Porque ela seca, vem cair ao chão Te trago os meus versos Simples, mas que fiz de coração Mas que fiz de coração Mas que fiz de coração Som Som